Eu também. E vamos seguindo que hoje é dia de artesanato com Carol. Bom dia, bonitinha. Como vai você? Bem, bom dia. Carol Guaraldi. Olá, como está? Bem? Melhor agora. Em casa também está bem, né? Estão todos preparados já para colocar a mão na massa junto com a gente. E eu já falei, essa chuvinha aí fora, o trânsito está horrível. Ai, que delícia. Você aproveita para aprender aqui com a gente. É lógico. E ó, daí pode sair um auxílio de renda, um hobby, uma terapia. Por que não, né? Olha, dá uma olhadinha nisso. Lindo, né? Caixinha de costura. Esse é um mimo, viu, Carol? É uma delícia, Ione. Vou abrir, tá? Ó, pode abrir, pode abrir. Olha aqui, gente. Não é linda? A gente fez em tons bem suaves para ficar um negócio bem clean, sabe? Normalmente a caixa de costura, ela é bem coloridona, né? Então nós falamos assim, ó, vamos levar uma proposta diferente. É. Mais gostosa. E tem uma caixa tão arrumadinha como essa, não. A minha não é? Aí ficou uma bagunça. Mas olha, eu acho que quando a gente tem uma coisa tão bonitinha como essa... Dá gosto de deixar arrumado. Não é? Dá. Eu acho que a gente deixa mais em ordem, né? É verdade. O que vale a pena. Vamos à lista de material. Vamos lá. Para fazer essa caixa de costura, são necessários os seguintes materiais. Caixinha de costura Fabricota, referência 188. Tickers American Crafts, referência 42971. Tickers American Crafts, referência 42976. Tecido de poá rosa claro. Tecido de poá verde claro. Kit de botões American Crafts, referência 8203. Lindos esses botões. Uma graça, né? Lindos. E também da American Crafts, os botões, referência 82132. Perdão. Carimbo da American Crafts, referência 469. Pincelzinho, batedor mousse. Bonitinho. Uma graça. Licha 150, nossa famosa lixa. Não pode faltar. Não pode mais. No artesanato. Base pré-artesanato, da True Colors. Tinta acrílica, da True Colors, nas cores rosa antigo, verde menta e branco. Cola para decupagem em tecido, da True Colors também. Verniz acrílico semibrilho, da True Colors. E pincel macio, número 22. Ganhei os pincéis da Carol. Ai, você gostou. Fiquei com pena de sujar de maquiagem. Dá dó, não dá? De tão bonitos. Dourados. Mas pode sujar que não vai faltar da fonte. Ai, então eu vou usar. Hoje eu fiquei com a pena na useira. E olha, eu vou te dar uma dica. Se você usá-los e mantê-los sempre limpos e guardados na posição com as cerdas para cima, eles se mantêm por longos e longos anos. Porque os pincéis fabricados no Brasil hoje, eles têm uma grande tendência a durar bastante, porque a fábrica é de qualidade. Coisa boa. Bom, Ione, o primeiro passo que a gente sempre fala é aplicar devidamente um PVA, uma base, perdão, na caixa para madeira de MDF, tá? Tá. Então o que eu faço? Eu vou abrir. Normalmente, eu vou dar uma dica para vocês. Eu aconselho tirar esse pininho aqui, ó. Dá uma esparafusadinha, tira. E depois parafuse de novo o que estiver pronto. Porque aí não suja, não fica aquela coisa esquisita. Tá certo. Tá bom? Aí a gente vai aplicar uma demão de base para artesanato, aguardar a secagem completa, lixar em movimentos circulares e aplicar as seguintes bases que eu vou passar com vocês hoje, que são coloridas, não são brancas. São coloridas? São coloridas. Então eu vou separar aqui a minha caixinha. Tá com base branquinha. Além de tudo, branquinha, bonitinha. E vou separar aqui as tintas. Rosa, antigo e verdimenta, tá? Pincel macio. Eu vou agitar a tinta. Por quê? Quando a gente trabalha com tinta, a gente trabalha com pigmento e aglutinante. Pigmento e aglutinante tem que estar inteiros. Pigmento é mais pesado, ele desce para o fundo. Então a gente tem que agitar. Vou abrir. Direitinho. E vou começar a pintar. Ó, eu escolhi o rosa para colocar em cima, mas isso não é regra, tá? Pode ser com rolinho? Pode. A base também pode ser com rolinho. Se for com pincel, procura fazer o seguinte. Você pode aplicar, mas aproveitar que ela ainda está molhada e voltar numa puxadinha só. Pincel macio. Por quê? Porque ele não corre risco de ficar marcado. Tá certo. Uma tinta de boa qualidade como essa tem pigmento muito legal, lava em água, então você não vai ficar gastando tinta toda hora para poder estar cobrindo a caixa. Muito bom. Tá bom? Então uma demão aqui em cima desse branco é suficiente. Vou reservar. O meu pincelzinho vai para a água e vou fazer a mesma coisa com verde na parte de baixo. Dentro da caixa, eu procuro seguir o que eu fiz fora, tá? Rosa na parte superior e verdinho na parte inferior. Ok. Ok? Como consta aí na nossa caixinha pronta. Tá? Bom, eu aguardei a secagem completa para seguir para o segundo passo. Mais ou menos. É muito relativo. Eu diria que no Rio de Janeiro, 15 minutos. No sul, uma meia hora. E aqui, com o dia úmido, assim, com chuvinha, né? Ah, eu acho que vai uma meia horinha. Posso acelerar, perdão, esse processo com o secador? Pode. Tá bom? Não tem problema. Aqui não tem problema nenhum. Vou reservar e vou pegar aqui o segundo passo da nossa caixinha. Isso aqui em minhas mãos é um carimbo, tá? Por mais que ele... Não pareça um carimbo? Não, não parece. Mas ele é um carimbo. Ó, vou tirar o brilho para vocês verem. Eu vou retirar da embalagem. Essa aqui é a película protetora. E vou trabalhar só com essa aqui, ó. Tá? Aqui é um acetato, onde a gente vai poder manusear. E eu vou usar, Ione, essa parte do silicone. Olha que legal. Põe a mão para você ver que delícia. Gente, você está me fazendo conhecer cada material. Fico contente. Muito bacana. Se você está conhecendo, quem está em casa, espero que esteja tirando mais proveito disso também. Lógico, essa menina conhece tudo. Ó, vou colocar a tinta acrílica branca no meu godê. Porque essa parte eu preciso de um apoio de godê. Porque eu vou usar o nosso pincel mousse com carimbeira. Tá bom? Eu gostei aqui. Ficou bacana, né? Pincel sobre as mãos. A gente umedece na tinta. Tira o excesso nas laterais. Está todinho coberto por tinta. E eu vou fazer assim, ó. Vamos carimbar a nossa carimbeira. Ó, vou pôr na minha mão para que fique visivelmente melhor. Olha que legal. Todo coberto por tinta, viu gente? Se a gente deixar uma falha, na hora de carimbar vai ter falha. Tá? Então tem que estar bastante atento a isso. Vou reservar o pincel mousse e vou começar carimbando. Não tem segredo. Não precisa ter medo de errar. Pressiona um pouquinho aqui em cima, ó. Tá? E a gente tira. Olha que graça. Ah, gente. Olha que maravilha. Eu vou voltar toda vez que eu voltar com o carimbo. Como num passe de mágicas. Não é? É. É mais ou menos isso. Delícia. A gente volta e carimba outra vez, tá? Ó. Segura e tira. Ok? Ione, eu vou fazer isso por toda a minha caixa. Quando eu terminar, o que vai acontecer? Vai parecer um tecido todo rendado. É. Agora, tá vendo que ficou um pedacinho aqui, ó? Tá vendo? Tem jeito. Tem jeito. A gente vem, bate com a tinta só aqui atrás, só dessa parte do caule e carimba só um pedacinho. É um detalhe, mas faz a diferença. Delicadamente, é verdade. Tá? Imediatamente eu vou colocar meu carimbo na água. Não tem problema nenhum. Por quê? Se ele ressecar, vai estragar tudo. Tá? Então eu tenho que manter sempre limpo. Não posso deixar a tinta secar no carimbo. E aqui vai, então, toda a superfície e nas laterais também, né, Carol? Também. Eu trouxe uma pronta aqui pra que vocês vejam como fica lindo. Olha. Olha, só assim já parece um tecido mesmo. Olha que show. Mito que só. O carimbo, ele existe mais de 3 mil modelos se a gente juntar todas as fábricas. Se se bobear, até mais. Existem carimbos menores, existem carimbos maiores. Eu vou pedir licença, vou abaixar e pegar um que eu trouxe. Que é o que nós fizemos. Nossa, esse é enorme. Ó. É um carimbão mesmo. Que ótimo. Olha aí. Se mais, você pode usar a bolinha. Olha isso. É um carimbo de EVA. Pra fazer essa caixa grande, a gente usou esses carimbos maiores. O procedimento é sempre o mesmo. Tá bom? Sempre tomando cuidado só na hora da aplicação. Quando você colocar em cima, você põe os dedinhos assim, pra que ele marque perfeitamente. E depois lava com água, encaixa. Pronto. Já tá pronto pra usar novamente, né? E já era. Um material bem cuidado é um material pra vida inteira. É verdade. A gente não gasta dinheiro à toa. Que beleza. Tá bom? De qualquer hora eu vou mostrar aqui. Parece baú de mágico. O material que a Carol traz. Isso aqui é um segredo. Parece baú de mágico. Que enlouquece. Enlouquece. Assim como enlouquece, sabia que a gente consegue fazer o passo a passo aqui no Pra Você e ter o material em casa, não é? É lógico. Porque a grande dificuldade hoje é você encontrar casas especializadas que te forneçam o material adequado. Principalmente nesse segmento. Verdade. E é pra isso que existe a Casa da Arte. A Casa da Arte tá há mais de 30 anos no mercado. Aliás, faz 30 anos esse mês. Esse mês? É. Junho? Junho. Eu acho que dia 26, se eu não me engano. É amanhã, dia 26. E é bom a gente comemorar aqui junto com vocês. Olha que delícia. Que ótimo. É uma honra. Parabéns, viu? Tantos anos no mercado. É. É uma empresa familiar, mas que atende aí a todo o Brasil. Com as melhores marcas nacionais importadas. Com mais de 30 mil itens. E que envia seus produtos pra onde quer que você esteja aí na sua casa. Pode ser no meio do Mato Grosso, aí na sua fazenda, no meio do Amazonas. Não tem problema nenhum. Chega tudo direitinho. Pantanal, Mato Grosso. Também. Delícia, né? É só acessar o site www.casadaarte.com.br que o kit da aula de hoje já tá prontinho pra você adquirir e pra conseguir executar o passo. Ou pelo telefone também, né? 2914-7277. 2914-7277 aqui em São Paulo, 0 operadora 11. E agora, Carol... Agora, o segundo passo é a aplicação do verniz, tá? Eu escolhi um verniz semibrilho. Por quê? Porque ele não fica tão brilhante nem tão fosco. Então vamos achar o meio termo e vamos aplicar. Bom. Pra aplicar o verniz, nunca se esqueçam de usar um pincel e nunca um rolinho de espuma, tá? Mesmo procedimento. Vem com o pincel, colocar um pouquinho de verniz no Godet. E molha. Ele é bem líquido, tá vendo, Ioni? É mesmo. Só tomar cuidado pra não escorrer. E vai aplicando sobre a caixa toda. Tá? Legal? Yes! Dentro e fora, ok? O pincel vai pra água também, esse verniz é a base de água. E a gente vai decorar a nossa linda caixinha. Eu quero brincar, Carol. Ah, eu quero ver. Você vai me ajudar, então. Ó. Eu separei... Olha, quanta coisa! Olha, quanta coisa gostosa aqui. Olha, gente! Aqui, a gente tem que aproveitar dessa criatividade brasileira, que é extremamente aflorada. E usar e abusar disso. Isso que a gente traz são apenas sugestões. Olha a cianinha, gente! Olha que linda a cianinha! Olha que linda! O que eu fiz, Ione? Eu separei esses dois stickers aqui, um de letras e um de modelos de costura, tá? E falei, bom, então nas cores que eu quero, eu vou trabalhar com os dois. Aí eu recortei a palavra, as letras, pra compor a palavra costura. E vou aplicar, tá? O que eu aconselho? Só colem depois que o projeto estiver pronto em cima da caixa. Olha, como eu já sei aqui o que eu quero fazer, eu vou começar a colar pra que vocês vejam o procedimento. É um stickers que já vem com cola. Então a gente não precisa aplicar cola nesse stickers. Destacou, já aplica. Já cola. E cola mesmo, viu? Cola que não sai de jeito nenhum. Se você não vai assim no olhômetro que nem a Carol, você mede antes, né? É bom, a gente sempre aconselha. Aí eu peguei a tesourinha aqui do stickers, em homenagem a Ione, eu coloquei um brilhinho. Muito obrigada! Que eu sei que você não gosta. A nossa. E cortei o tecidinho, como eu fiz com esse tecidinho, ó. Eu vou explicar, é bem simples. Esse quadradinho tem 5 por 5. Eu vou tirar um centímetro de fiozinho, tá vendo? É o tiquico de nada. É, as vovós adoram essa parte. Aliás, tem tanta vovó que assiste o nosso quadro que eu acho um charme. É um beijo pra vocês, parceirinhas vovózinhas. Um beijo muito grande. Ó, a gente vai tirando até ele ficar assim, ó. Tá bom? E vamos compor a nossa caixinha. Eu tenho aqui dois rosinhas. Aí eu venho, vou colando com cola pra decupagem em tecido, tá? Também é bom agitar. Antes de usar, venho e começo a aplicação. Tudo posto? Tudo trabalhadinho? Vamos começar a colar. Pouquinha cola, viu, Ione? Ó. Nem precisa muito, ó. Não. Aí, a gente vem com os apliques nas laterais. Aqui eu tenho a máquina de costura que eu passei uma linha, tá vendo? Venho aqui do ladinho e aplico. Tá? Você que passou a linha. Hã? Olha que graça, gente. Legal, né? Olha, aqui, tá vendo? Escorreu. É bom secar na horizontal, tá? Aí você vai grudando tudo que tem direito, ó. Vem aqui, a tesourinha já tem um adesivo natural. A gente vem e aplica cola no tecido. E aplica a tesourinha. Tá? E assim por diante, até ficar exatamente como esta. Não tem segredo. Todos os acessórios, vocês viram da forma que foi colado a cianinha. A gente vai colocar atrás da caixa, ó. E vai emendando uma cianinha com a outra. Tá bom? E assim por diante. Ela vai ficar bonitona do jeito que tá. Linda. Você pode usar a sua criatividade. Usar também outras pecinhas, outros motivos. A mixigenação de técnicas tá muito em alta. E é isso que a revista Faça Fácil tá trazendo atualmente também, sabe, Ione? São mais de 145 ideias. E pra você que tá assistindo o programa... Olha, não falta ideia, hein? Não falta. 20% de desconto na assinatura, na promoção exclusiva para o público, pra você. E ainda ganha, gente, de presente, um exemplar da Moda Mods. Acesse agora. Revistaonline.com.br Barra pra você. E aproveite esta oportunidade de ter em sua casa uma revista bem trabalhada, com passos exclusivos e só com fera. Eu só confero que nem ela. Porque ela é fera. Você já sabe. Aí me conferiu. Perdeu algum detalhe desse que eu falo. Perdeu algum detalhe? Você acessa www.casadaarte.com.br Ou www.tvgazeta.com.br barra pra você. BR, BR barra pra você. E tem aí no telefone, 0 operadora 11 2914 7277, que é da Casa da Arte. Ninguém vai ficar sem informação, sem material, sem nada. Pra colocar a mão na massa mesmo, viu? Tô vendo nos e-mails aí que a gente anda recebendo. Lindo, gente. Olha aqui. Eu nem tinha comentado antes as outras peças que você... Essa caixa pra guardar. Lindo, né? Parabéns. Obrigada, Ione. Obrigada, minha linda. Vai com Deus. Bom fim de semana que a gente só se vê na terça agora, né? Carol, sempre aqui. As terças e quintas, um artesanato diferente pra você. Valeu. Tô te esperando. Beijão. Beijo na Alice. Ai, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.